E vamos falar agora do jogador que pode formar a dupla de volantes junto com o João Gomes, já no Clássico contra o Vasco da Gama. O jogo do Vasco da Gama é no sábado. Aqui, vamos lá, deixa eu pegar a matéria aqui. Parará, parará, pão doce, parará, parará, parará. Paulo Souza tem reforço de peso confirmado para o Clássico contra o Vasco. Vamos lá, parará. O Flamengo tem um Clássico contra o Vasco no próximo domingo, às 16 horas. Mas lembrar, vamos transmitir aqui pela Dali. Não o jogo, mas a transmissão, a gente conversando, narração e tudo mais. O confronto pode marcar o retorno de Thiago Maia, o elenco principal. O volante está se recuperando de um corte sofrido durante os treinamentos no início de fevereiro e já treina com o restante do elenco. Pela falta de ritmo, a tendência é que o jogador comece entre os jogadores do banco de reservas. Então, rapaz, Thiago Maia voltando, já começa a acirrar essa disputa, que parece que o Arão não está agradando, parece que o Andrés ainda, não sei se é psicológico, que é também, não está conseguindo vingar. E aí parece que, acho que para a maioria do torcedor, o torcedor está colocando, está botando fé nessa dupla de volantes, Thiago Maia e João Gomes. E para mim, hoje, seria essa dupla de volantes também. Você concorda, Rafa? Ah, eu acho que, bom, futebol é muito dinâmico, né? A dupla reserva ali do ano passado, talvez até mais do que reserva, né? Porque a dupla reserva seria o Thiago Maia e o Diego. Me lembro deles jogando, acho que só contra Defensa e Justiça, no primeiro jogo, jogou essa dupla. O João Gomes e o Thiago Maia nem foram bem. É o primeiro jogo do Renato Gaúcho. Mas estou satisfeito com a volta do Thiago Maia, concordo com o Bigode. Acho que o Thiago Maia já teve boas atuações, até essa contusão que ele teve. Foi uma contusão feia, até visivelmente feia. Ficou um corte bem feio, né? Expôs o osso e tal. Parecia que poderia ter acontecido até alguma coisa pior. Não sei se ele estava de caneleira no dia. Se tivesse, talvez pudesse ter mitigado um pouco essa lesão. Mas foi o que foi. Ele está parado há muito tempo. Essa lesão foi antes do jogo contra o Atlético, pela Supercopa. Então ele já está fora há algum tempo. Chegou a ficar internado. Eu sei que ele recebeu alta no dia 17. Então ele é um jogador que vai precisar realmente voltar aos poucos. Não sei se ele já volta contra o Vasco. Mas acho que no futuro, pelo menos no momento, se não houver uma evolução muito grande do Arão, ou se não houver uma evolução muito grande do Andrés, eu acho que dentro da cabeça e da proposta do Paulo Sousa, essa seria a dupla titular ideal. Ideal, vamos dizer assim, né? Mas já para esse jogo do Vasco, Bigode, eu acho que a gente vai acabar tendo uma resposta. Porque supõe que nós dois estejamos certos e o time começa, né? Não começa entre aspas, né? Mas o time tem o João Gomes como um volante certo. A gente vai poder perceber quem é o jogador que estaria ali mais próximo de conseguir a titularidade. Se o Arão ou se o Andrés Pereira. Como você falou, né? Com o Andrés uma dupla um pouco mais leve. E com o Arão talvez ganhe um pouco mais de passes longos e tal. Ganha altura, ganha bola aérea, defensiva ou ofensiva. Mas realmente o Arão ainda não conseguiu jogar muito bem esse ano. Talvez o Arão esteja até em fase de adaptação desse novo esquema do Paulo Sousa. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também, dar um certo desconto. Alguns jogadores, até por características naturais, vão se adaptar mais rápido ao esquema proposto pelo Paulo Sousa. E outros, nem tanto, né? O Flamengo está tendo uma proposta aí totalmente diferente. A gente já falou muito aqui sobre essa situação, quando os volantes jogam paralelos, quando esse jogo de associação de passes curtos do Paulo Sousa. Então tem muita coisa a ser aprendida. Para essa partida, eu imagino que ele vá com Andrés Pereira e João Gomes. Mas é só um chute. E aí talvez no segundo tempo, sobretudo a depender de como tiver o jogo, eu gostaria de ver sim a entrada do Thiago Maia. já pensando no jogo do outro domingo do Bangu e pensando principalmente nas semifinais e final do Carioca, que eu acho que... Como eu acho que essa dupla pode ser a dupla, tipo, lá... Você está comendo, cara? O que você está comendo aí? É salada de fruta, estou de dieta. Pô, o cara está... O cara está demais. Bom, pode continuar comendo aí. Desculpa, porque eu fiquei curioso. Não, não, tranquilo. Então, para esse jogo, eu acho que está um pouco difícil para o Thiago Maia. O cara está há muito tempão parado. Mas é uma dupla que eu queria muito ver funcionar. Porque pela característica de jogo... Pô, teve um jogo... Acho que foi o primeiro jogo, que foi o tal do jogo que o Vitinho fez três assistências. O Thiago Maia foi na área, tabelou com o Vitinho. É um jogador que eu acho que tem capacidade também de construir e destruir. Eu acho que seria uma dupla de volantes com muita pegada, cara. Com muita pegada. Às vezes, a gente está sentindo um pouco... Eu mesmo falei isso aqui algumas vezes. Os zagueiros um pouco expostos. Uma marcação um pouco frouxa no meio de campo. Talvez mais até por posicionamento, porque é por problemas nos que estão jogando. Mas eu acho que com esses dois aí, a gente consegue uma pegada muito boa e uma mobilidade muito boa, no sentido do que pede o Paulo Souza, bigode. Obrigado.